Agora que nós já sabemos que Ghost Recon Breakpoint continua vivo em 2021, a gente tem muito que conversar, beleza? Vamos lá então. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui tudo que podemos esperar aí sobre o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Vamos lá então. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Claro, não esquece também de me seguir nas redes sociais para poder conferir tudo o que está rolando nos bastidores, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, esses dias eu postei um vídeo aqui falando sobre o novo post dos desenvolvedores de Ghost Recon Breakpoint. Caso não tenham visto esse vídeo ainda, dá uma conferida no card aqui em cima, porque o vídeo ficou bem completo, ficou muito bom. Você vai entender absolutamente tudo sobre esse post e tudo que eles quiseram passar, beleza? Pois bem, eu já tinha preparado um vídeo aqui para poder falar o que a gente pode esperar aí do ano 2, né? Mas eu estava meio que esperando aí a Ubisoft sinalizar, né? Soltar alguma novidade sobre o game para poder aí sim eu lançar esse conteúdo. Agora, com o anúncio oficial, faz total sentido eu trazer essa lista aqui com os conteúdos que eu acho que devem aparecer no ano 2, beleza? A gente sabe que um dos principais problemas de Ghost Recon Breakpoint é o desenvolvimento dos personagens. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, vocês já estão carecas de saber por aqui. Aliado a isso, nós temos um outro grande problema que é a ausência de um personagem Link, né? Que é aquele tipo de personagem que dá o apoio, que passa as informações, que interage com o protagonista e por aí vai. É uma dinâmica que sempre dá certo e que falta no Breakpoint, por exemplo. A Bowman, ela fez esse personagem de forma excepcional em Ghost Recon Wildlands. Quem jogou sabe, né? E ia ser, lógico, que ia ser incrível ter ela de volta no ano 2. Não só como Link, mas também dando apoio no campo em algumas missões específicas. A Bowman, ela tem potencial para poder crescer nessa história, né? Crescer, inclusive, dentro da história da franquia. E basta aí os desenvolvedores quererem, né? A gente quer. Traz aí. Os crossovers já têm se tornado cada vez mais comuns na franquia Ghost Recon. E no ano 2, com certeza, eles vão estar de volta, né? Eu já fiz aqui dois vídeos falando sobre esses possíveis crossovers. Um deles falando sobre várias possibilidades. Eu vou deixar no card aqui em cima também, para vocês darem uma conferida. Porque tem muita informação boa nesse vídeo. Vocês sabem que aqui eu me esforço ao máximo para poder trazer o máximo possível de informação. E quando eu vou para o lado das teorias, eu também faço questão de elaborar teorias bem interessantes, bem coerentes. Como foi o caso, por exemplo, da teoria do crossover do Rambo, que eu trouxe aqui recentemente. E que depois começou a ganhar aderência aí na comunidade, né? É outro vídeo que eu recomendo aqui para vocês. Mas nesse ano 2 especificamente, eu acho que poderiam trazer especificamente um crossover que não ocorreu ainda. Que é o caso do crossover com The Division, ok? Faria total sentido trazer aí o super agente da Division, né? Para a Auroa. Inclusive, essa seria uma excelente hora para trazer a Division para cá. Com toda essa questão do gás neurotóxico aí na ilha, né? Acho que daria muito certo. O modo Mercenaries, ou modo Mercenários, enfim, você escolhe como falar aí. Foi um modo que chegou para Ghost Recon Wildlands ali aos 48 do segundo tempo, né? Quem jogou lembra. Ele chegou num momento ruim do game, né? Porque naquela altura o Breakpoint já tinha sido anunciado e todo mundo só falava nisso. Isso acabou meio que abafando o lançamento desse modo. Que na minha opinião, ele tinha tudo para dar muito certo. E agora, no Ghost Recon Breakpoint, reformulado, com novas mecânicas, mas mantendo a mesma fórmula, eu acho que poderia sim dar muito certo. É um modo muito divertido. Nós sabemos que o Ghost War não está indo lá muito bem das pernas. O foco do Ghost Recon Breakpoint tem sido mais o PvE que o PvP. E essa seria uma excelente opção de PvP no game, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse modo, eu fiz um vídeo aqui falando absolutamente tudo sobre ele. Vou deixar no card aqui em cima também. Aliás, eu acho que nem tem mais como deixar no card, porque só tem como inserir 3 cards por vídeo. Então, eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui na descrição para poder dar uma facilitada. Eu peço que vocês deem uma olhada neles, porque com certeza eles vão complementar muito esse vídeo aqui. Tem muita informação. Para quem quiser se informar mais sobre cada tema, com certeza vale muito a pena olhar os links. Eu já venho pedindo esse modo aqui desde a época do Wildlands, né? Ele é basicamente um modo de criador de missões. Esse modo não é nenhuma grande novidade. Todos vocês sabem, né? Vários games possuem ferramentas similares a essa. Mas esse modo especificamente, com esse nome, esse formato e tal, chegou inicialmente aqui, pelo menos para a Ubisoft, né? Chegou com o Assassin's Creed Odyssey, ok? E na minha opinião, seria uma funcionalidade excelente dentro da franquia Ghost Recon. Poder criar as nossas próprias missões. Imaginem, a galera que curte um roleplay no game aí, que gosta de jogar de uma forma mais imensiva, poder criar suas próprias missões, não só para produzir conteúdo, mas também para disponibilizar para outros players. Seria interessante. O Ritma, por exemplo, faz isso também. Dá sempre muito certo. E sem falar que a comunidade de Ghost Recon é uma comunidade bem criativa, né? Com certeza, a gente ia ter excelentes conteúdos gerados pelos próprios fãs da franquia. Não é segredo para ninguém que os desenvolvedores estão cada vez mais focando em emular o que foi feito em Ghost Recon Wildlands, né? Já que esse game fez bastante sucesso. E aí, todos que jogaram o Wildlands naquela época sabem que um dos pontos altos do game foi exatamente a Operação Oráculo, que foi um gancho de Ghost Recon Wildlands para Ghost Recon Breakpoint, né? Esse tipo de estratégia sempre funciona muito bem, porque cria uma conexão muito forte entre os títulos, né? Lógico que é só um chute meu aqui, mas eu ficaria muito feliz se esse ano 2 finalizasse com uma operação que linkasse diretamente o Breakpoint a um possível próximo game da franquia que poderia ser anunciado em 2022, 2023? Não sei, mas acho que poderia dar muito certo. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Comentem aí embaixo o que vocês gostariam de ver nesse ano 2, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como, por exemplo, fazer parte do nosso Squad Tático. Esse Squad que joga dessa forma que vocês gostam de ver aqui no canal, vocês podem fazer parte ou podem aprender a jogar como a gente joga aqui também. Pra isso, basta você ingressar aí como membro, né? Fazer parte do nosso Squad na modalidade de membro e aprender com a gente, trocar ideia com o Squad e tal. Vai ser bem interessante. Vem com a gente e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho